Ao longo dos últimos anos, eu estive o tempo todo lutando em Brasília, mas também percorrendo o Paraná, próximo das pessoas, visitando os municípios. E senti de perto as dificuldades. Desemprego cada vez maior, custo de vida muito alto, um endividamento cruel das famílias. O desafio agora é mudar o rumo do Brasil. Esse é o meu compromisso. Do mesmo jeito que me opus a Temer em todos os momentos, vamos juntos batalhar muito agora até o dia 7 de outubro para esclarecer as pessoas, mostrar a verdade e o Brasil voltar a ser feliz. Vem com a gente, participe!